Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal Paranoide. Bom, rapaziada, eu tô aqui, já tô fazendo o meu ranguinho, minha comida, tá ligado? Não. Aqui, ó, como a gente pode ver, tamo cozinhando aqui uma couve-flor. Inclusive, é a única fonte de carboidrato que eu tenho comido ultimamente. Também bem pouco, sei lá, cerca de 4 gramas, 4 gramas de carboidrato a cada 100 gramas pesada de couve-flor. Bom, família, então é isso. Gostaria de pedir humildemente, de coração mesmo, o seu like. Cara, deixa o like aí que o like me ajuda demais. Se você for novo, já sabe, se inscreve. Também gostaria de pedir um outro favor. Na verdade, esse é um novo favor, né? Porque o like eu peço sempre. Ah, você caga pro like? Caga. Fala, não vou dar like nessa desgraça, não. Esse nega é feio pra porra. Mas, enfim, esquece esse lance então agora. Ah, não vou dar o like. Beleza. Agora eu vou falar pra vocês um negócio bem interessante, tá? Aqui na descrição, no primeiro link, tem o meu podcast. O que aconteceu lá no meu podcast? Foi oferecido um pré-treino da Max Titânio pra quem deixar um comentário lá. Tipo assim, ó, tem que se inscrever no canal, deixar o like e deixar um comentário lá. Assim, eu quero um pré-treino. Você vai ver que eu deixei um comentário lá. Ou seja, eu também quero esse pré-treino. Então dá um pause nesse vídeo agora, vai aqui na descrição. Clica no primeiro link, vai lá no meu podcast que eu participei essa semana agora. Deixa lá nos comentários. Pô, vem pelo Paranóide, eu quero pré-treino e tal. Pô, irmão, vocês não tem ideia de como vai ajudar o podcast em si. Vai te ajudar que você vai concorrer a um pré-treino sensacional e vai chegar na tua casa, cara. Vai ser entregue aí de alguma maneira, beleza? Então vai lá, faz esse favorzão aí e vamos embora que a gente tá se preparando pra mais um diário. Toma. Bom, família, agora a gente vai pra uma das partes mais importantes do dia. Qual que é a parte do dia? Ah tá, vocês notaram que mudou o cenário aqui? É, eu vim pra casa da minha mãe. Que aí tem coisas que eu pego aqui na casa da minha mãe. Mas enfim. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai partir pra parte mais importante, uma das partes mais interessantes que tem. Numa dieta, numa preparação e tal e tudo mais. Que é preparar as marmitinhas. E como vocês podem ver, já tá tudo preparadinho, tudo no esquema. Isso aqui eu vou levar pro trabalho. Aqui tá a minha balancinha, que inclusive foi um inscrito que me deu, tá? Mandou pra mim ver a correio. Mano, é por isso que eu falo, mano. Pô, eu gosto muito de vocês. Encontrei alguns inscritos lá no Rio Super Show, que eu fui nesse final de semana. Galera, pô, super solidária. Show de bola. Falou comigo. Trocamos uma ideia. Troquei ideia também com algumas pessoas que... Algumas me reconheceram, outras não. Tipo, o Marcão do Veneno trocou uma ideia comigo. Também falei com o Itinho Lima. O Itinho Lima tava numa pressão ali. Ele tava meio que a galera tava fazendo umas poses ali. Ele tava meio que de juiz ali. Na Adaptogen, né? No palco da Adaptogen. Aí eu falei, pô, Tim, pô, posso tirar uma foto contigo? Porque tem pessoas que eu faço questão de tirar foto, né? Outra pessoa que eu gostaria muito de ter tirado foto e não consegui foi o Leandro Walsh, que é um cara que eu acompanho, pô... Há milênios, né? Digamos assim, desde que o canal dele começou, tinha, sei lá... Pô, 10 mil inscritos. No máximo 10 mil inscritos. Acho que eu acompanho o Leandro Walsh. É o Sardinha também. Eu não consegui tirar uma foto com ele. E o Cariani, eu não sei se vocês viram, mas... Ninguém tirou foto com o Cariani. Por quê? Porque ele se acha o rei da cocada. Aí eu venho aqui, dou uma espetada nele. Aí o Carianete fica tudo com frenesino fosquente. Aí não pode falar mal do homem. Aí não pode isso, não pode aquilo. Pô, meu, o cara tava cheio de segurança num evento daquele ali, né? Onde tava bom, tava cheio, mas não ia trazer nenhum problema pra ele. Andando com segurança pra cima e pra baixo, cheio de não me toque. Não podia se aproximar do cara que segurança já dava um chega pra lá. Mas enfim, galera. É isso. Tô preparando aqui minhas marmitas. E vamos embora. Que hoje tem trabalho ainda. Nada mudou. Esse canal aqui continua o mesmo. Caralho, é difícil, velho. Ah, pô. Não posso esquecer também de agradecer o Jason, né? O Jason que tava conversando comigo. Eu falei pra ele assim, ó, mano. Tô chegando num evento e tal, não sei o que. Passei as informações pra ele praticamente ao vivo. Ponto a ponto. Tudo que tava acontecendo. Falei pra ele da primeira... Do primeiro call, né? Da prévia, na verdade. Depois falei pra ele das finais. Falei quem tinha melhorado, quem não tinha melhorado. E, enfim, vou tocar um pouquinho no assunto do que eu vi lá. Pra vocês também. Pra vocês ficarem ligados. E vamos embora, mano. Vamos embora que hoje tem assunto pra caraca. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer um vídeo bem detalhado dos detalhes das minhas veites. Na verdade, estão até... Não sei se vai dar pra vocês verem aqui agora. Eu não sei também como é que eu faço um ângulo pra vocês verem isso aqui. Não sei. Mas, por fim, velho. Não é um medicamento que você deva usar ele como um protocolo. Ao infinito e além. Até porque ele cria o seu corpo e uma certa resistência a esse tipo de medicamento. Então, ele não pode ser usado assim com muita frequência. Eu vou usar um mês, dois meses, três meses, quatro meses pra vida inteira. Quero ficar com as veias explodindo eternamente Não, até porque o teu corpo vai criar uma resistência E automaticamente o momento ele vai parar de fazer efeito Eu estou usando ele aproximadamente, sei lá, duas semanas, duas semanas e meia Mais ou menos, foi um vidrinho só Então se são 10ml, estou no segundo vidrinho agora É mais ou menos uns 15 dias que eu estou fazendo uso desse tipo de medicamento E de fato tem me ajudado de maneira assim, pujante Veias que eu nem sabia que eu tenho Hoje mesmo eu treinei perna, minha perna estava completa de veias Para tudo quanto é lado Amanhã vai ter um treino de peitoral Vou ver se tiver uma explosão aqui Com certeza vai estar no vídeo que eu vou postar da próxima vez E como eu estava falando anteriormente, eu treino de manhã Então eu tomo antes do meu treino Se você treina de noite, o ideal é que você tome antes do cardio de manhã Por quê? Porque pelo menos no meu caso, ele é bem duradouro Ele demora pra caramba Então eu ainda fico acelerado um bom tempo do dia Entendeu? Então se você vai treinar à noite, mais 8 horas da noite 9 horas da noite, 8, 9 horas da noite Faz o treino, pra continuar acelerado ainda Pode atrapalhar demais o seu sono E de fato, pra quem quer ganhar massa muscular Sono atrapalhado não é nada legal, beleza? Rapaziada, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like, é extremamente importante Vai lá no podcast, cara Não esquece também, dá um pulinho lá Pra tu concorrer lá o pré-treino Então, mano E é isso Se você for novo, se inscreve no canal É isso Eu passo informações com um diário Que é pra você se identificar De repente você tem uma vida corrida igual a mim E fala assim Pô, mano Caralho, eu posso fazer igual esse moleque aí, cara Vai que dá certo Tchau Tchau